...idiomas Olá, papai Vou sortear 5 bolsas de estudos de inglês para o Brasil todo Ok? A oportunidade, quem não fala inglês ou quem quer aprimorar é essa, ok? Vamos lá, o primeiro nome então Rancan Você tem que ficar gastrando Vamos lá, o primeiro nome Giovana Pianzettini Eu acho que é Rala no Jardim Gonzaga Fala aqui, por favor Giovana É, a gente vai contatar no celular Deixar o número de contato Próximo nome Wagner de Salvador Vai contatar também Se tiver por aí Ana Lúcia De Oliveira Daí Aí, ó Eu vou ganhar o curso de inglês Adriana Mendes Não? Vixe, mano Fala, Fala da Luz, ó E Fernando Mitsu O que? Mitsu Matsumoto Mitsuta Mitsuita Beleza? Fernando Mitsuita A gente vai entrar em contato pelo WhatsApp Aqui Pelo telefone Vou deixar Beleza? Bom, galera Esses contatos aqui O pessoal da Steel vai entrar em contato E ganhar uma boa